Oi gente, nós da Rede Frida já estamos aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe no México que todos os dias recebe a visitação de milhares de fiéis de todas as partes do mundo. Padre Celso, o que é você estar aqui? Mesmo porque a gente recorda que neste local precisamente há quase 500 anos Nossa Senhora apareceu ao índio Juan Diego trazendo uma mensagem do céu, uma mensagem de conforto, de carinho, não só a ele, mas ao povo daquele tempo e aos povos de todos os tempos. Então é uma alegria, uma honra estar aqui recebendo todas essas bênçãos de Deus, de Nossa Senhora e levar a todos os que nos acompanham.